Será que a bandida consegue destruir as cartas mais pesadas do Clash Royale? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como prometido aí, eu fiz uma primeira parte da bandida Contra todas as cartas mais leves do Clash Royale E agora eu estou trazendo contra as cartas mais pesadas do Clash Royale, galera, isso mesmo Cartas aí acima de 5, 5, 6, 7, 8 e até 9 de Elixir Vocês estão vendo aí a bandida na tela E vai ser ela contra estas cartas Contra o Golem, contra o Spark, contra o Príncipe, contra o Lançador Contra todas essas cartas mais improváveis Aí um duelo improvável Imagina uma Spark bater em frente com uma bandida É, você vai ver isso aqui, cara Mas eu vou poupar vocês dos detalhes mais sórdidos Das mortes Calma, vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui, galera Eu vou começar ali pelo Gigante Real, cara Vamos de leve, vamos de boinha E aí vamos colocar a nossa bandida ali A bandida Pra destruir ali o Gigante Real Então você vê que ela bate bastante ali com Aquele porrete que ela tem na mão O taco de beisebol, vai saber Mas ela dá de frente com um Spark Ela até dá o dano do impacto Mas ela é incinerada, rapaziada Ela é destruída pelo Spark Vamos ver aí com outra tropa como ela se comporta, galera É, com o Esqueleto Gigante, mano Cê é louco, mano Olha esse bicho gigantesco, mano E aí ela vai dar a porrada Da batida E vai continuar batendo com um porrete nele Até tentar destruir Ela não vai conseguir, obviamente, destruir ele Mas ela deixa ele com muito pouca vida Mas ele ainda dá muito dano Na sua torre, galera Bom, vamos ver agora um duelo que dá até dó A P.E.K.K.A. gigante contra a bandida Será que vai dar um suspiro nela? Meu, ela vai tomar só uma porrada E já vai ficar com quase a vida inteira destruída ali Você viu que uma porrada e um pouquinho já era Cara, eu não vou deixar ela destruir minha torre Não vou mostrar pra vocês porque vocês não merecem ver isso Rapaziada, agora com o lançador Com o lançador, a bandida contra o lançador Aqui ela se dá bem, galera Aqui ela se dá bem Apesar de ser improvável ali por conta da pedra Ela continua batendo e com a ajuda da torre Ela consegue ali destruir o lançador O seu inimigo, cara Muito doideira, né? Muito doideira mesmo Bom, vamos lá Vamos ver a próxima carta aqui, galera É o príncipe, mano É o príncipe Então vamos ver aí Ela não consegue destruir o príncipe E ele ainda consegue chegar na torre E dar dano na torre da princesa Agora contra o mago Aqui contra o mago também acho que vai dar um pouco melhor Cara, vai dar bom Ela vai destruir ali junto com a torre Vai conseguir com a ajuda da torre destruir tudo certinho, galera Bom, essa é a ideia desse teste Fazer aí as tropas mais improváveis Como, por exemplo, as três mosqueteiras Temos as três mosqueteiras agora Já vou até dar risada porque é impossível ela conseguir fazer cócega nas três mosqueteiras Isso mesmo Vou poupar aí vocês Não vou deixar dar três estrelas Porque o negócio ficou feio Bom, galera É isso daí Coloquei aqui o golem pra vocês Vou só mostrar pra vocês É óbvio Que ela não vai conseguir destruir com facilidade Mas essa é a ideia do vídeo Espero que vocês tenham curtido demais Se você curtiu já vai metendo aquele like aqui embaixo pra fortalecer Tamo junto sempre, galera E essa bandida não vai conseguir destruir tão facilmente este golem, galera Vai ser muito complicado Vocês tão vendo aí que o negócio ficou feio pra ela Bom, galera É isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E me deixem aqui nos comentários O tipo de coisa que vocês querem ver com a bandida aqui no canal, beleza? Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui! E dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique